Um exame de DNA vai mostrar que a Luna e a Preciosa não são irmãs? Não, pera que eu tô confusa. Eu sou a Vivian Ortiz, de Ana Maria Digital, e no Ana Maria Noveleira de hoje te trago um resumo dos capítulos dos dias 20 a 25 de novembro da nossa atual novela das sete. E você descobre tudo o que vai acontecer em Fuzuê logo após a vinheta. Na segunda-feira, a Luna abandona o ensaio da dupla com o Jefinho, que acaba colocando a culpa em Miguel. Tanto que, logo em seguida, o Tonico, aquele empresário de procedência duvidosa, lembra? Acaba sugerindo que o aspirante a cantor arrume uma forma de acabar com o namoro dos nossos mocinhos. É neste capítulo também que o Pascual encontra a clínica onde Preciosa está e Bebel de Zanero, que acredita que a filha pode ter uma remissão. Eu só passo o pano porque é mãe, tá gente? Só por isso. Miguel explica pra Maria Navalha como será feita a investigação sobre o tesouro, e Luna se enfurece ao ver fotos suas com o Jefinho na internet, como se eles fossem um casal. Tem um papel de trouxa aqui, peraí. É amiga, agora quem fez o papel de trouxa foi você. Você achava que não ia acontecer nada? Como assim? No finalzinho, a Preciosa acorda lá na clínica e encontra o Pascual em seu quarto. O Pascual está lá pra ajudar a Preciosa a recuperar a memória na terça-feira. E eu amo que o Heitor ficou totalmente esquecido no churrasco, gente. Já Luna vai tirar satisfações com o Jefinho e o tesouro da Dama de Ouro é levado pro museu. Isso se não roubarem ele lá, né gente? Enquanto isso, a Cecília tem uma ideia pra tentar provar o parentesco de Maria Navalha com a Dama de Ouro. Já Glaucia e suas anjas fazem um protesto na frente do Beco do Gambá e Nery é cercado por repórteres ao chegar para a Rainha do Fuzoeiro. Tá famoso, hein? Preciosamente sobre qual é a sua relação com o Pascual na quarta-feira. E Lampião expulsa Glaucia e suas anjas na frente do Beco do Gambá. Em paralelo a isso, Claudio tenta impedir a Alicia de falar sobre o tesouro durante a apresentação do concurso. Bom senso, né, amada pelo amor? Acaba que Querida e Kaique são sabotados durante as apresentações e Mariângela encontra documentos sobre a filha da Dama de Ouro. Nas últimas cenas, Miguel avisa a Luna que eles conseguirão processar Preciosa, enquanto a vilã tá lá com o Pascual e acaba flagrada por Heitor e Bebel. Ah, agora eu quero ver como que ela vai sair dessa. A vilã ruiva deixa o hospital na quinta-feira e o Miguel sugere que a Luna faça um exame de DNA com Preciosa. Após a Maria Navalha ter colocado a boca no trambone dizendo que elas são irmãs. Falando da mãe de Luna, ela fica toda emocionada ao encontrar o registro de sua bisavó. E as coisas continuam péssimas pra Preciosa, já que ela será processada pelo roubo das joias de Luna algumas semanas atrás, vocês lembram? Inicialmente, a personagem de Marina Rui Barbosa se recusa a fazer o exame de DNA, até que Pascual a convence a forjar o material. O exame dá negativo, sem vergonha desse homem atrapalhando tudo de novo. Chega o dia da audiência de Luna contra Preciosa. O capítulo de sexta-feira começa com as duas prestando os seus depoimentos. E a Preciosa afirmando pra juíza que todos os desenhos das joias foram feitos por ela. Já que é pra mentir mente melhor que isso, né minha filha? Maria Navalha passa mal ao ver que o exame de DNA deu negativo e a advogada da personagem de Marina Rui Barbosa tenta usar o exame em favor de sua cliente. A Mariângela mostra pro Nero e pro Cláudio os documentos que encontrou da Dama de Ouro, enquanto Miguel fala pro Nero sobre a bisavó de Maria Navalha. Na última cena, a Bebel questiona a filha sobre o resultado do exame, até porque ela sabe da verdade, né meu bem? Só que a Preciosa se faz de vítima no sábado e a Maria Navalha sofre as consequências de parecer que mentiu sobre a paternidade de Luna. Francisco anuncia o resultado da repescagem da Rainha da Fuzuê e Nero e Miguel contam pra Luna e Maria Navalha sobre a carta da Dama de Ouro que foi encontrada. Pelo menos uma alegria na vida dessas queridas. Lampião tenta convencer Maria Navalha a provar que Luna é filha de César, enquanto nosso casal de mocinhos se encontra com Mariângela, que revela o conteúdo da tal carta. Só pra deixar a gente ansioso, na última cena, a Maria Navalha pede ajuda de Bebel pra provar que Luna é filha de César. E agora? Será que essa aliança entre as duas vai dar certo? Bom, isso a gente descobre na semana que vem, porque o Ana Maria Navalha vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo resumo da semana!